Parabéns a todas as profissionais, as policiais, né, fazendo um excelente trabalho, enfim, a todas as mulheres, né, desde a policial, da trabalhadora do SAMU, da faxineira, da dona de casa, da mulher do lar, enfim, a todas as mulheres, o nosso parabéns, né, por essa data e tão importante que, na verdade, é uma data que merece uma reflexão. Então, 7h39, o Dia Internacional da Mulher, gente, é uma data comemorativa que oficializa, na verdade, foi oficializada, na verdade, pela Organização das Nações Unidas na década de 1970. Essa data, ela simboliza a luta histórica das mulheres para terem condições equiparadas à dos homens, né. Inicialmente, essa data, ela remete à reivindicação por igualdade salarial, mas, atualmente, ela simboliza a luta aí das mulheres, não apenas contra a desigualdade salarial, mas também contra o machismo e contra a violência, né. Hoje, a gente sabe que, infelizmente, ainda existe muita desigualdade, apesar das mulheres terem conquistado, terem várias conquistas ao longo desses anos, né. Mulheres hoje ocupam cargos que, até então, eram ocupados por homens, mas, ainda assim, as mulheres ganham menos que homens, isso são dados do IBGE, e, às vezes, faz o mesmo serviço, ou até melhor que muitos homens, mas ainda existe muito preconceito ainda, e as mulheres ainda têm muito o que lutar. Houve muitas conquistas, não tenha dúvidas, mas ainda há muito o que se conquistar por parte das mulheres. Inclusive, na política, né, apesar da gente ser maioria na hora de votar, mas as mulheres são minorias, viu, gente, nos cargos eletivos. A senadora Simone Tepty, ela gravou um vídeo pra gente, falando da importância, inclusive, de se aumentar o número de mulheres nos cargos eletivos. Vamos acompanhar a fala da senadora. 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Muitos devem estar se perguntando por que essa data. Eu também sonho em estar viva um dia em que essa data seja abolida do calendário mundial, porque aí eu terei certeza que homens e mulheres, no mundo, não só no Brasil, são iguais em direitos e obrigações. Infelizmente, ainda não é assim. Nossa luta, que vem de séculos, ainda é árdua. Nós tivemos que lutar pelo direito de votar, de ser votada, de poder trabalhar fora, de poder casar, e sem autorização dos pais. Agora, a nossa luta diária contra a violência ao nosso corpo, a nossa violência física e psicológica contra nós, a luta diária pra conseguir, na mesma função e trabalho de um homem, igual salário, entre outras tantas desigualdades. Por isso é que eu faço política, para estimular que mais mulheres venham pra vida pública pra fazer a diferença, pra lutar junto e ao lado dos homens de bem por um mundo melhor. O dia 8 de março é um dia para nós lembrarmos que muito nós avançamos, mas ainda não muito o que fazer. Por isso eu estimulo vocês, mulheres, venham fazer política, não só como candidatas aos cargos eletivos, mas também façam política no dia a dia. Usem a sua voz, usem a sua força para garantir, para o Brasil e para o mundo, mais justiça social. Tá aí, né, a fala da senadora Simone Tebbit, nesta data, nesse Dia Internacional da Mulher, é isso, né, a gente gostaria que essa data não existisse, né, que todos fossem iguais, né, que mulheres e homens estivessem lado a lado ali disputando a mesma coisa, né, tivesse o mesmo salário, a mesma autonomia, né, que mulheres também ocupassem o número de cargos maior nos poderes, mas infelizmente essa não é a realidade ainda do Brasil e do mundo, quem sabe um dia essa data ela deixa de existir, né, isso só vai acontecer quando nós, mulheres, conquistarem os mesmos espaços que os homens.